É possível conferir informações sobre como agendar os serviços prestados pela Sabesp no portal ou aplicativo do Poupa Tempo. As opções são, segundo a via de conta da Sabesp, segundo a via de parcela de acordo, pagamento, entre outros. No site ou aplicativo, acesse serviços, água, luz e esgoto, água e esgoto e selecione a opção desejada. Legenda Adriana Zanotto